Tribunal aplica medida com ação termo identidade e residência barguido na Intolo, nebe desconfia, ameaça secretário-estado assunto toponomia no Organização Urbana. Tribunal Primeira Instância Dili Terça-Ferene aplica medida com ação termo identidade e residência barguido ACAP no AN, nebe desconfia, ameaça secretário-estado assunto toponomia no Organização Urbana, Zermano Santa Brites Dias. Durante o primeiro interrogatório, o Ministério Público promove arguido na Intolo o crime, obstrução da autoridade pública no jogo ilícito. Defensor público José Maria Guterres até tem, nea cliente, la prática, jogo ilícito, também a cliente cita, e a licença, jogo, nebe aprova, ou se inspeção, jogo, toa fulan, maio, tinan, rihunrua, ruanulo, resenha. Então, eu danageiro que o Tribunal tem que aplicarменOL, ter uma indicação independente e residência, e como veja, podemos aplicar, hoje temos que aplicar para sempre, o Partido Socialist, não aprender, aproveitando, יו criaturas, Se o ministro derrubou, não se enxerga, mas não se enxerga. Se o ministro derrubou, não se enxergar. Então, nós não queremos isso, nós estamos argumentados. Segundo, a gente tem razão, a gente continua com os crimes. Ou seja, se for o jogo ilícito, também não se rescata com licença. Caso não aconteça, a gente se mantém a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Senão, fulano, secretário-estado do assunto toponimia na Organização Urbana, Zermano Santa Brides Dias, que se acampou a fazer o que se apaga o que se apaga no entorno. E o momento, mostrou o desentendimento no entorno que se apaga o que se apaga o governante. Primeiro interrogatório, presidente, juíza Zumiati Freitas, Ministério Público representa o seu procurador Renato Berenarac, no Arguido Naentolo, reta assistência legal o seu defensor público José Maria Guterres. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTL.